É o menino do rio É o menino do rio Aí você desiste com o pé e você vai jogar É o menino do rio É o menino do rio Aê Aê Agora sim Aí ele voltou Vai ficar empolguei agora Aê Aê Vai ficar empolguei os caras Para o menino do rio Foi a manhã Para a manhã Para o menino do rio 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 Foi a manhã Ah Isso aqui é música boa Ok.